O bolsonarista Guaranho, aquele que tirou a vida do Marcelo Arruda no dia de comemoração do seu aniversário de 50 anos, tem pedidos negados pela justiça. O juiz negou tanto o pedido de suspender sua prisão, como de prisão domiciliar. O juiz determinou que ele permaneça preso e em uma cadeia, afinal de contas é um elemento altamente perigoso que tirou a vida de um pai de família, simplesmente porque esse pai de família tinha uma posição política diferente da dele. Ou seja, é um sujeito que representa risco à sociedade, nada mais coerente do que manter um sujeito como esse bem longe das ruas, o máximo que for possível. Imagina se esse cara vai, recebe a liberdade e tira a vida de mais outra pessoa. O juiz seria culpado e por isso mesmo o juiz está afastando essa possibilidade. Cadê o mito agora, hein? O mito não está presente para ajudar ele ou sua família. Agora que o cara tirou a vida de um petista simplesmente para agradar o seu mito, o seu Deus, o seu mito, o seu Deus o abandona. É o que está acontecendo com vários outros bolsonaristas. Por exemplo, aquele cara que usou o drone para jogar fezes em pessoas que estavam presentes no evento que ia comemorar a presença de Lula lá em Minas Gerais. Ou o cara que usou uma bomba de fezes no Rio de Janeiro. Ou tantos outros que arriscaram tudo em nome do seu mito e agora não recebem nem um muito obrigado. Ajuda para a família, dinheiro para os advogados, esqueçam. Bom, que isso sirva de lição para os bolsonaristas. Eles podem fazer tudo por Bolsonaro, mas o Bolsonaro não vai fazer nada por eles. nem mesmo dizer um obrigado. Será que eles aprendem? Difícil, muito difícil que essas pessoas aprendam alguma coisa. Mas fica a esperança. Até a próxima. Tchau.